Oi, eu sou a Clarice e esse é o que tem pra hoje. E hoje eu vou fazer sobremesas que qualquer um pode fazer. E quando eu digo qualquer um, gente, é qualquer um, porque não existe pessoa pior pra fazer doce nesse mundo do que eu. Por isso eu trouxe sobremesas que são infalíveis. A gente vai começar com uma cartola de banana, que é uma receita que vem lá do Nordeste, mas que eu dei um toquezinho diferente. Depois a gente vai fazer um crumble de pera com especiarias. E por último, a gente vai fazer uma panna cotta de cumaru com calda de cupuaçu, que é a mistura da Itália com o Pará e vai te surpreender. Então fica aí, que eu tenho certeza que você vai amar essas receitas. Bom, gente, o mundo se divide entre pessoas que gostam de doce e as pessoas que não gostam de doce. E eu sempre tive muita dificuldade pra fazer doce. Mas existem alguns doces que são tão fáceis, tão fáceis de fazer, que até eu consigo, que é o caso da cartola. A cartola é uma sobremesa que eu faço desde criança, porque eu sempre gostei de pegar a banana, fritar com açúcar e canela. Mas aqui eu também dei um toque especial nessa receita, pra deixar ela um pouquinho mais incrementada, mas não muito também, porque se dificultar muito eu não consigo fazer. A gente vai começar fazendo uma caldinha de doce de leite, que é pra dar uma bossa a mais, um toque a mais aí nessa nossa cartola. Então eu vou começar separando aqui a gema da clara. Nesse caso aqui não vai ter nada que a película do ovo vai interferir, então não precisa peneirar a gema nem nada disso. Então a gente vai colocar aqui, numa panela, no fogo médio, leite, a geminha. E agora eu vou colocar o doce de leite. Olha que boniteza! A gente vai ficar misturando aqui, até esse creme de doce de leite ficar homogêneo. Inclusive, esse creme de doce de leite pra mim já é uma sobremesa por si só, que você pode usar com várias coisas. Você pode pegar uma fruta crua e jogar, ou colocar em cima de um bolinho, ou colocar em cima de um sorvete, porque ela fica um pouco mais diluída do que o doce de leite, e também não fica com um sabor tão forte, não fica tão doce. Ó, gente, tava usando uma espátula aqui, mas eu vou usar um fuê, que eu acho que é melhor pra misturar isso. E aí vai ficar aqui rapidinho, tá? Não vai demorar muito, uns 5 minutos. Ela vai começar a soltar da panela, e aí a gente pode já desligar o fogo, e a gente vai reservar, e vamos pra próxima parte da nossa receita. E agora vamos para o segundo ingrediente dessa receita, de 3 ingredientes, basicamente, que é o queijo coalho, que eu amo de paixão. Então aqui, ó, a gente tinha uma peça de queijo coalho grande, e cortou ela assim. Se você encontrar no mercado só o queijo coalho que vem no espetinho, não tem problema, dá pra usar também. Você vai pegar o espetinho, vai cortar ele assim, depois vai tirar o espeto, e ele vai ficar, basicamente, uma peça desse tamanho. Ou também você pode fazer ele naquele cubinho que vem dentro do espeto também, não tem problema. Aqui eu vou pegar uma frigideira, e a gente vai torrar esse queijo coalho. O queijo coalho, ele não é um queijo que derrete, não vai grudar, em tese. Mas se tiver com aquela frigideirinha que já tá ali, né, tem muitos quilometragens de vida, já passou por muita coisa, pode jogar um pouquinho de azeite ou de manteiga. Prefiro manteiga, que eu acho que combina mais. E aí aqui a gente vai deixar torrar. Se você quiser também, pode fazer isso no forno, ou até na airfryer, que funciona super bem também, pra ele ficar bem tostadinho. Essa receita é uma receita que é muito tradicional, de Pernambuco, se come muito no Recife. E aí, eu acho gostoso também por isso, né, porque é uma receita bem brasileira, que é essa mistura da banana com queijo coalho, que eu acho maravilhosa. E de novo, não é um doce tão doce. Yes! Então aqui a gente vai tostar ele dos dois lados, mas eu acho importante também dar uma tostadinha aqui do lado, pra ele ficar todo bonitinho e dourado. Então aqui eu vou reservar o queijinho coalho, e a gente vai pro próximo passo. Então ó, aqui eu tô usando a banana da terra, ou como se diz no Pará, a banana comprida. Se você quiser fazer com banana prata, banana nica, banana que você tiver em casa, pode, não tem problema nenhum. Mas eu acho que essa fica mais gostosa ainda mais, porque a gente vai passar uma manteiguinha, então ela fica tootl. Então eu vou cortar ela com a casca, porque ela tem essa marcação aqui na casca, e eu vou tentar seguir esse pedaço aqui, que tá marcado na casca. Que bonita, ó. E aí agora a gente tira aqui a casquinha. Então vamos lá, vou colocar a manteiga aqui na frigideira, pra gente fritar a nossa banana. Mesma frigideira que eu usei pro queijo. E aqui, se você tiver uma manteiguinha de garrafa, tootl, super funciona também. Então vamos lá entrar com a nossa bananinha. Qualquer fruta, quando você for jogar direto na panela pra fritar, pra assar, alguma coisa assim, tem que levar em consideração que ela tem o açúcar dela, que ela vai caramelizar. Então tem que ficar de olho pra ele não queimar. Geralmente, o cartola você faz a banana embaixo e o queijo em cima. Mas também como eu fritei o queijo antes, que eu gosto dele bem crocantinho, eu acho que faz mais sentido a gente colocar ele como base aqui embaixo do prato. E aí, depois vir com a banana. Mas antes, a gente vem aqui com o nosso creme de doce de leite, não é mesmo? E aí a gente vai ser bem generoso nesse creme de doce de leite aqui, ó. Eu vou colocar em cima desse doce de leite um pouquinho de flor de sal, dar essa quebrada no doce e também levanta o salgadinho do queijo. E aí agora, eu venho com as bananinhas. Olha que linda esta banana! E pra finalizar, que essa também é uma parte tradicional, eu vou colocar açúcar e canela aqui em cima da bananinha. Então vamos lá provar! Aí você dá uma molhadinha aqui, ó. Esse creme de doce de leite, muito bom! E agora a gente vai fazer um crumble de pera com especiarias, que é pra dar um toque chiquérrimo, mas é facílima. O crumble, na verdade, é essa massinha, mas quando a gente fala em crumble como uma sobremesa, geralmente é um crumble de maçã, que vem essa massinha que eu vou mostrar pra vocês e a maçã embaixo. Pra não dar uma diferenciada, pra fazer uma coisa um pouquinho especial, em vez de fazer com maçã, eu resolvi fazer com pera, que eu gosto muito, eu acho bem mais gostoso que maçã. Então a gente vai começar cortando a pera. Aqui você pode decidir o que você achar melhor, mas a gente vai cortar ela em cubinhos, tá? Então eu vou cortando aqui e ir tirando a semente aos poucos. Aqui eu tava cortando a pera e a tábua tava dançando. Então o que a gente faz? Você pega um papel toalha, molha um pouquinho, aí a gente coloca aqui embaixo. Pronto. E aí é importante, essa aqui que a gente usou é uma pera portuguesa, que ela é um pouco mais firme, tá vendo? Às vezes tem umas peras que são muito macias. Como a gente vai assar ela, é importante que seja essa pera que tá mais firminha, tá? Porque senão ela vai ficar muito molenga. E também não se assuste com a quantidade, porque como a gente vai assar, ela vai murchar e diminuir de tamanho. Então vamos para a parte das especiarias, que é o que vai dar o toque especial, o diferencial, que vai fazer seus amigos falarem nossa, que chiquérima, quanto ela cozinha, meu Deus, que mestre confeiteira. Então vamos começar com o recheio, né, do nosso crumble. A gente vai temperar, digamos assim, as peras. Então aqui eu vou usar um açúcar mascavo, que eu gosto também porque ele não é tão doce e eu acho que ele tem um sabor específico dele que vai muito bem com as especiarias também. Combina cardamomo, que é essa especiaria aqui que é muito comum na Índia, é bem gostosa, ela é bem, 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 bem aromática. Então tem que ir também com um passimônia aqui. Então a gente vai começar dando uma cortadinha aqui nele e a gente vai usar essa sementinha aqui. Dependendo da receita, você pode só amassar ele, deixar abrir e colocar essa casca, não tem problema. Mas aqui eu quero só a sementinha que é onde tem mesmo o aroma. E aí também depois não fica ruim se você morder e tal. Uma curiosidade sobre o cardamomo também é que ele é uma das especiarias mais caras do mundo. Ele realmente faz diferença na receita, você usa muito pouquinho e ele dura pra sempre na sua dispensa. Aí aqui eu vou colocar também um pouquinho de pimenta rosa, ela não tem ardor nenhum. Eu vou amassar com a mão mesmo pra liberar um pouquinho dos óleos e o aroma dela. Por último, eu vou colocar a canela. Eu sou apaixonada por canela, gosto muito. E essa mistura aqui que eu fiz de canela, pimenta rosa, cardamomo, então é uma coisa bem indiana assim, então eu acho que fica bem aromático, bem gostoso. Pra ficar bem macia a pera, a gente vai usar um pouquinho de água, que tem duas colheres mais ou menos, porque essa mistura vai, né, fraer, meu amor. Por último, eu vou colocar anis estrelado, que também é uma especiaria que tem um sabor bem potente. Algumas pessoas não gostam porque eu acho ele um pouco enjoativo. Eu acho que se você usar com passimônia, ele também faz uma diferença e não acho que ele fica tão forte. Só que eu vou colocar ele por último, porque como a gente usa ele inteiro, depois eu vou ter que tirar. Então eu vou passar isso pra outro recipiente e por último eu vou colocar o anis estrelado. E como um passo de mágica aqui temos ela, a mais linda, a mais perfeita, a mais maravilhosa, a Air Fryer. Faço café da manhã, faço almoço, faço janta e faço também sobremesa, porque a gente vai fazer a sobremesa inteira na Air Fryer. Então eu vou passar essa mistura aqui para um ramecã, no caso aqui um ramecão, né, que é um ramecã grandão. Se você tiver um refratário de vidro ou até alguma forma de alumínio que caiba dentro do cesto da Air Fryer, ela pode ir. Tudo que vai no forno vai no Air Fryer, tá? Então antes só lembra de testar aqui se cabe direitinho, de ver a altura também, porque às vezes a coisa fica muito alta e ela não fecha, então você tem que ver se vai fechar. Agora que eu coloquei no ramecã, eu vou colocar o anis estrelado. Então eu vou colocar em cima, porque depois a gente vai tirar ele, tá? Porque esse aqui não dá para morder. A gente vai levar o ramecã aqui para dentro da Air Fryer. Essa primeira parte da receita a gente vai colocar aqui na Air Fryer durante 15, 20 minutos a 180 graus. Mas a Air Fryer eu sinto que varia mais do que o forno, então vai vendo como é o Air Fryer e vai sempre olhando. Também muita gente acha que não pode abrir a Air Fryer e pode sim, você pode abrir, checar, não tem problema nenhum, ela vai continuar funcionando, está tudo certo. mais uma vantagem da Air Fryer sobre o forno, inclusive. Então vamos lá para a segunda parte da receita que é o crumble. Crumble em inglês quer dizer esfarelar, então ela é uma massa esfarelada, ela é uma quase massa, sabe assim? Então a gente vai começar com a farinha de trigo e depois a gente vem com a manteiga, que essa é a única parte técnica dessa massa. é bom você pagar um tablete de manteiga e ela tem que estar fria, isso é muito importante que a manteiga esteja fria, porque se ela estiver em temperatura ambiente ou mole, a gente não vai ficar com o esfarelado que a gente quer. E vou colocar também açúcar. E aí aqui a gente vai apertando a manteiga, por isso que ela tem que estar gelada, porque eu não posso apertar ela e ela se desfazer completamente, porque o que eu quero é justamente que tenha uns pedações, assim, porque senão vai virar uma farofa quando você levar para o forno. Então aqui está feita a nossa massa, ela tem que ficar assim. Eu vou esperar a pera ficar pronta para a gente levar o crumble para a air fryer. Então passaram-se 20 minutos e as nossas peras estão prontas, ela fica bem douradinha, bem bonita. E aí eu vou tirar o anis estrelado que eu tinha colocado e aí eu vou colocar a massinha do crumble. Eu vou colocar com a mão mesmo, se você quiser coloca com uma colher e aí aqui a gente vai dispondo o crumble até cobrir a pera completamente, tá? Então a gente vai voltar para a air fryer também a 180 graus e vai colocar entre 10 a 15 minutos de novo. Vai vendo aí a potência da sua air fryer e vai abrindo e olhando. O que a gente quer é que ele fique bem douradinho. Está pronto o nosso crumble. Lembre que quando você for tirar a air fryer é que ele está quente, tá? Então pega um pano ou uma luvinha para você tirar. E agora a gente vai servir o nosso crumble. eu vou colocar ele aqui primeiro no pratinho. Hum, ai que gostoso. Ele fica muito aromático, está muito cheiroso. Eu decidi servir ele com um sorvete de creme, então roubei um pouco aqui hoje na nossa brincadeira. E aí para finalizar eu vou colocar uma folhinha de hortelã só para dar mais uma gracinha aqui nessa sobremesa. Olha que lindo que ficou! Melhor parte desse trabalho que é provar. Hum, hum, delicioso. Nossa senhora. Algumas pessoas chamariam de torta desconstruída. É basicamente como se fosse uma torta de maçã, no caso uma torta de pera, só que muito mais fácil de fazer, muito mais prática e ainda fiz na fryer nem gastei gás, menina. Olha só que maravilha. E fala sério, essas receitas, essas sobremesas, qualquer um pode fazer mesmo. são muito fáceis. E agora por último, para finalizar esse nosso menu de sobremesas, eu vou trazer uma panna cotta de cumaru com cuboço. Panna quer dizer nata ou creme, cotta quer dizer cozida. Então é como se fosse uma nata cozida. Tradicionalmente na Itália ela é feita com uma calda de frutas vermelhas e ela é servida no prato. Aqui eu mudei um pouquinho a receita e eu trouxe obviamente as minhas raízes do Pará e da Amazônia. Então ao invés de usar a baunilha como ela é feita tradicionalmente, eu vou usar o cumaru e ao invés de usar as frutas vermelhas eu vou trazer o doce de cupuaçu. Primeiro passo da panna cotta a gente vai fazer a gelatina. Então eu tenho aqui uma tigela com água bem gelada e as folhas de gelatina aí você pode perguntar Clarice, folha de gelatina o que é isso? Nunca vi isso, eu conheço a de potinho. Então, folha de gelatina é isso daqui a gente vai hidratar ela pra depois usar na receita. Você pode fazer com a de pozinho? Pode, sem problema algum. Se você não quiser usar gelatina porque é animal e tal você pode usar agar agar também que funciona. A gente vai colocar aqui as folhinhas de gelatina não se preocupe porque depois você vai conseguir achar elas mesmo não conseguindo ver, tá? E eu vou pegar uma panela pra gente fazer o nosso creme. Então eu vou começar colocando creme de leite fresco. É muito importante que faça com creme de leite fresco, tá? Eu acho que faz toda a diferença ele é mais gordo ele tem uma outra proporção de gordura. Dá pra fazer uma versão vegana com... Eu acho que fica melhor com castanha de caju. Aí eu vou trazer o açúcar aqui. E por último eu vou colocar o kumaru que é essa favinha aqui que muita gente chama ela de baunilha da Amazônia porque ela é típica da floresta amazônica então dali do território amazônico que vai do Acre até o Maranhão ela vem dentro de uma frutinha assim isso aqui é como se fosse a semente e a gente rala ela que nem nós muscábio. Uma fava dessa aqui de kumaru pode aromatizar mais ou menos uns dois litros de leite então ele é bem forte e é muito 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 aromático tanto que o kumaru ele também é muito usado na indústria de cosméticos ele é usado inclusive como substituto de baunilha em perfume eu sou bem ruim de doce mas essa panna cotta aqui eu garanto inclusive Camila que minha irmã que trabalha aqui na testemade gosta ela sempre me pede para não fazer doce mas essa daqui é um que ela faz questão de comer sempre verdade então ó que importante ficar sempre de olho porque leite sobe né então você fica mexendo quando ele começar a ferver aqui a gente vai desligar o fogo e vai começar a deixar esfriar essa hora é uma hora importante você dá uma provadinha para ver se está bom de açúcar ou se falta um pouco mais de kumaru alguma coisa assim vamos ver hum é perfeito agora o próximo passo é incorporar a gelatina nessa mistura aqui nesse nosso creme e aí a gente vai dar uma apertada nelas assim para tirar o excesso de água e vai jogá-las aqui na mistura a gente vai misturar até sentir que ela dissolveu completamente tá como está quente ela vai dissolver bem rapidinho pronto está dissolvida a gelatina vou deixar esfriar um pouquinho para começar a montar a nossa sobremesa e agora eu coloquei a mistura aqui nessa jarrinha para ficar mais fácil para colocar no copo e aí daqui a gente vai levar para a geladeira o ideal da vida é colocar de um dia para o outro para ela ficar bem firminha bem bacana se você tiver com pressa umas 4 5 horinhas assim você deixa lá na geladeira é bom colocar um plástico filme aqui também para não absorver os gostos e os aromas da geladeira enquanto isso eu vou fazer o doce de cupuaçu então a gente vai começar colocando o açúcar na panela eu vou fazer um caramelo com ele então eu vou colocar aqui num fogo médio mais ou menos então agora eu vou entrar com o cupuaçu aqui a gente está usando a polpa do cupuaçu que vem congelada você descongela e coloca ela aqui aqui temos então o ponto do nosso doce de cupuaçu vai ficar assim olha que lindo que fica dourado maravilhoso vamos para a montagem agora o doce de cupuaçu está pronto agora eu preciso saber se a panacota está pronta então produção olha quem está aqui para quem não sabe esta é Camila minha irmã e produtora da Dishmade para me ajudar na montagem eu vou deixar esse servicinho com a Camila que ela é a doceira oficial da família então vamos lá montar a panacota eu não sirvo para fazer comida salgada e ela não serve para fazer doce então é isso mas esse doce juro que fica bom e isso aqui temos a nossa belíssima panacota de cumaru com cupuaçu agora a gente vai provar amo melhor parte ó ó tá cremo é bom que a Camila vocês vão ver uma opinião muito verdadeira porque se tiver ruim ela vai ser a primeira a falar nossa realmente qualquer um consegue fazer porque se a Clarice conseguiu e está gostoso desse jeito esse foi o nosso o que tem para hoje sobremesas que todo mundo pode fazer inclusive eu com participação especial da Camila então e família fala a verdade e aí você ficou curioso para provar essa releitura amazônica de panacota conta aqui nos comentários que a gente quer saber até uma próxima um beijo tchau 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 tchau